Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Espero que com vocês também. Então hoje eu vim com mais uma receita do Zé do Aladim e mais uma moça também que não me lembro o nome agora, que ele pegou a receita do canal dela. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome do Zé do Aladim e o nome do canal da pessoa que eu vi que o Zé pegou desse canal e fez, tá? Então eu vou colocar os dois nomes aqui e os dois nomes no box de informações, gente. Então o que nós vamos usar? O suco, um litro de suco de casca de laranja, uma barra de sabão neutro, duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de sal, três colheres de bicarbonato e cinquenta ml de água. Então bora lá fazer, né? Bom pessoal, agora nós vamos pegar a casca das laranjas, tá? Coloquei três laranjas aqui e nós vamos colocar um litro d'água e vamos bater. Bom pessoal, aqui agora nós vamos ralar, vamos ralar, olha, vamos peneirar esse suco aqui, tá? Não precisa ter pressa, pode ir com calma, na tranquilidade, eu vou peneirar e já volto a falar com você. Bom pessoal, agora tá aqui um litro de suco, tá? E eu vou colocar na panela e vou ferver. Pessoal, sabe esse resto de casca de... sabe esse resto de suco de casca que eu fiz com um litro? Isso aqui é a casca, é o suco da casca que eu fiz com um litro de água e eu vou guardar isso aqui pra fazer outra receita, tá? Que eu já tô com uma coisa na cabeça. Bom pessoal, agora tá aí o suco da laranja fervido. Agora eu vou colocar o sabão aqui, tá? E vou deixar dissolver. No suco, suco da casca de laranja. Sabe aquele suco de laranja que você fez? Então, guarda a casca, deixa na geladeira em conserva, tá? Vão criando esse hábito. Coloca a casca de laranja dentro da geladeira, num pote com água. Porque essa laranja tem muito poder de limpeza, tá? E dá um brilho nas panelas que é impressionante. Depois eu vou pôr na descrição do vídeo, se a pessoa lá, que eu não me lembro o nome agora, se a pessoa lá explicou direitinho pra que serve a laranja, eu vou pôr na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês, direitinho. Aí vocês vão falar, aí tem gente que fala assim, mas o que é a descrição do vídeo, Bete? Aonde tem o WhatsApp, aonde tem os ingredientes, é aí que é. Agora vamos deixar isso aqui derreter, tá? Que ele demora um pouquinho. E aí a gente já vem. Bom, pessoal, já ferveu aí. E agora nós vamos aos demais ingredientes. Já ferveu aqui. Agora nós vamos colocar duas colheres de sopa de açúcar. Açúcar ajuda a proteger a mão, né? Colocar duas colheres de açúcar. Colocar duas colheres de sal. Sempre é essa, viu gente? O fogo tá ligado ainda. Sem problema. Duas colheres de sal. Vamos mexendo. Vamos desligar o fogo aqui. Ó, tá engrossando, ó. Que bonito, tá ficando? Isso que eu coloquei uma colher só. Colocar mais um. Tá recomendado mais um. Uau, como ficou bonito. Agora eu vou colocar... Sempre mexendo bastante, viu gente? Aí vocês vão falar assim... Ah, mas tem umas bolotinhas aí, gente. Depois vai virar pasta. Isso aqui não vai ser mais nada. Tá? Podem ficar tranquilos. Se vocês quiserem, na hora que vocês estão derretendo, passar numa peneirinha pra tirar esses gruminhos aqui, pode. Eu não vou fazer isso na minha. Tá? Agora nós vamos colocar três colheres de bicarbonato. Três colheres de sopa. Tô conferindo ali a listinha de ingredientes pra ver se é isso mesmo. E cinquenta ml de vinagre de álcool. Tá bom? Sempre mexendo bastante. Vixi, parece que o bicarbonato vai dar uma reação. Vamos ver. Agora vamos colocar o vinagre de álcool. Põe bem devagarzinho. E deixa aí. Todas as panelas que eu tinha menor que essa estão ocupadas. Então é por isso que eu tô usando elas. Gente, eu vou mexer aqui mais ou menos uns dez minutos. Depois eu vou colocar nas vasilhinhas, tá bom? Então até já. Pessoal, como daqui a pouco eu não vou poder mais ficar mexendo aqui até ele amornar. Então eu vou colocar nos potinhos aqui, ó. E eu vou mexendo ele até ele amornar. Pra ele não correr o risco de separar, tá? Eu vou fazer assim, tá? E eu queria agradecer a Mary Porter. É do canal Mary Porter essa receita, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, colocar na legenda. Vou encher esse vídeo de legenda hoje, tá bom? Então eu vou colocar a pasta aqui no recipiente e já venho com vocês. Então pessoal, eu coloquei em duas vasilhas de margarina, tá? E eu peguei o costume, porque o Fábio sempre falou que quando você vai fazer um produto, você tem que mexer, mexer, mexer ao máximo. Então tudo que eu faço, eu costumo mexer até amornar. A hora que ele amorna, aí eu tenho certeza que ele não vai separar, tá? Então é isso, gente. A hora que endurecer, eu venho trazer pra vocês o resultado. E eu não coloquei corante também nesse, porque eu achei muito bonito essa cor amarela, tá? Então é isso, gente. Até mais! Bom, pessoal, depois de 12 horas, aqui está a pasta de brilho. Tá super durinha, super maravilhosa. Não ficou com água no fundo. E ó, tá super, super, super linda, gente. Uma pasta de brilho espetacular. Super, 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 10. Então como é pro meu uso, vou colocar aqui de volta pra vocês. E vou mostrar essa outra aqui também. Que deu duas vasilhas. Não ficou com água embaixo, de jeito nenhum. E ó, as duas pastas, lindas e maravilhosas. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, se inscreve aqui no canal. Tá bom? E clica no joinha, compartilha com os amigos, compartilha com a família. Compartilha com todas aquelas pessoas que tem panela de inox, que tem panela, que tem que dar brilho, porque elas vão adorar essa receita, tá bom? Então fiquem com Deus, na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Pessoal, eu vim testar essa pasta de brilho com vocês. E eu peguei aqui uma esponjinha velha, porque eu não tenho outra. E essa esponjinha tá pra totalmente sem detergente, tá? Então o que eu vou fazer? A pasta de brilho tá aqui. E ó, ela é maravilhosa. Gente, quem me acompanha sabe que tudo o que eu produzo, eu uso aqui na minha cozinha. Então o que que acontece? Não tem panela queimada aqui em casa. Não tem panela com muita sujeira ou nada, sabe? Então ó, essa pasta aqui, só vocês fazendo e usando pra vocês verem que ela é maravilhosa. Tá bom? Depois que eu comecei a fazer pasta de brilho, depois que eu comecei a usar pasta de brilho, nunca mais as minhas panelas ficaram sujas. Nunca mais elas ficaram pretas, sem brilho. Entendeu? Aí, tudo com brilho, maravilhoso. Então pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, clica no joinha, se inscreve aqui no canal, tá bom? Compartilha com os amigos, com a família, pra que todo mundo possa fazer esse tipo de pasta e possa fazer brilhar os seus inox e as suas panelas que precisam brilhar, tá bom? Então fiquem com Deus, na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!